Oi gente, vamos para um tutorial e antes mesmo eu tô com um treco aqui na sobrancelha, dá pra ver que ela tá pra cima, eu tô experimentando umas coisas que vocês falem Enfim, vamos pra uma make de outono, vibe de outono assim, eu vou preparar minha pele e fazer o olho aqui com vocês Bora lá, vou começar limpando a minha pele com um tônico como vocês já estão acostumados Esse aqui é da Panvel, vocês podem usar qualquer um que vocês tenham em casa E eu vou passar por todo o meu rosto menos no olho, pra não causar ardência Vou usar o hidratante da Nive, esse aqui é meu, tá gente, por isso eu tô pegando aqui direto com o pincel Então tá, vou hidratar todo o meu rosto como vocês já estão acostumados, até nas pálpebras e em tudo, tudo, tudo Sem o Nivea creme aqui abaixo dos olhos e na pálpebra, vou passar só nesses lugares pra dar uma hidratada a mais Tá, eu tô aplicando a base da Boca Rosa, eu apliquei um pouco de diluidor também Vou aplicar ela em todo o meu rosto com pincelzinho em língua de gato Eu tô olhando lá pra cima por causa do espelho, tá gente? Ó, vou aplicar em tudo isso aqui, nariz, tudo, tudo, tudo e venho dando acabamento com a esponjinha Passo pro pescoço, eu vou rapidinho porque ela seca muito rápido Então já cuidem aí também Vim com a esponjinha da Mariana Saad e tô dando batidinhas em todo o meu rosto Pra assentar a sua base Fica uma cobertura bem bonita Peguei aqui o corretivo da Maquiei e eu vou aplicar nas áreas onde eu quero camuflar Aqui nas olheiras, aplicar bem pouquinho, tá gente? Vou aplicar aqui na sobrancelha que eu tô camuflando ela Depois vocês vão ver E aqui no nariz e testa Apliquem onde vocês quiserem melhor Aplicando no nariz inteiro ajuda muito a durar Fica a dica E já vem Já vem com a esponjinha dando batidinhas A mesma coisa da base, ela tem que ser da minha cor essa camuflagem Fiz essas demarcações com o corretivo da Bruna Tavares e agora vou vir com a minha esponjinha e sumando todo ele Dando batidinhas somente Caso vocês queiram, tem um vídeo só de pele aqui no canal Pra deixar, caso vocês queiram algo mais detalhado Aqui eu vou fazer bem rapidinho mesmo Porque vocês já estão acostumados Contorno eu vou pegar o Ebony da Maquiei Vou pegar aqui com um pincelzinho E eu vou aplicar Bem aqui em cima, ó Nos meus pelinhos Levo até o final do olho E faço um triangulozinho Ó, fiz assim, agora eu vou limpar o meu pincel no papel toalha Limpo o máximo que eu puder Se quiserem podem aplicar com outro pincel e pegar um fofinho pra espalhar E eu vou espalhar agora Esfumando todo esse corretivo Com a mão mais leve possível pra não abrir a minha base E vou levando até aqui no máximo E vou esfumando pra tirar toda a marcação E sempre tirando o excesso aqui no papel toalha No nariz eu fiz essa demarcaçãozinha aqui Eu vou vir com um pincel de esfumar Pra mim, isso é mais corretivo Eu vou fazendo vai e vem Até ele ficar bem sumadinho Se quiserem podem usar uma esponjinha também Vou usar esses dois blush aqui Já selei meu contorno Agora eu vou aplicar o blush Bem aqui na maçãzinha Levando pra cima Eu tô aplicando um blush mais coral Por conta da maquiagem ser de outono Mas eu adoro um blush rosinha, né? Então eu tô colocando uma pitadinha de um rosa Ó, aplico aqui e vou levando na maçã Iluminador da paleta Revolution Vou aplicar o iluminador da paleta que eu mostrei antes E olha isso Ai gente, eu amo Se vocês quiserem, apliquem menos A critério de vocês Mas eu amo iluminador Tirando aqui os acúmulos abaixo do meu olho Ó, não posso deixar desse jeito aqui E já venho com o pó Selando todo o meu rosto Menos na parte do contorno Eu tô usando o pó da Paiô 04 Bom, selado todo o rosto Agora eu vou vir com o pó compacto Pra tirar todo esse pó translúcido Preenchi minha sobrancelha e recortei ela Se vocês quiserem eu posso trazer o tutorial dessa sobrancelha Que eu estou fazendo agora E venho aqui com a esponjinha Dando batidinhas no corretivo que eu apliquei Pra ser a minha base de sombra Eu vou usar um batom como base de sombras Esse aqui é o número 33 da Latica Vai estar tudo na descrição Lembrando, tá gente? E eu vou começar pegando já direto com o pincel de sumar E vou aplicar em toda a minha pálpebra Eu tenho que aplicar e já e sumar Vou aplicar aqui em formato de Um formatozinho de lombinha, ó Eu tenho que aplicar e já e sumar Por conta de que batom seca rápido Principalmente se mate Daí eu apliquei Tiro o excesso aqui no papel toalha, tá? Vou e sumar com esse mesmo pincel aqui Ó E agora eu vou vir sumando Vou dando um vai e vem aqui na borda, ó E sempre tirando o excesso no papel toalha Ó, vai e vem Pode dar umas puxadinhas assim pra baixo Limpar o papel toalha E assim vai Depois eu vou dar uma alongadinha Mas primeiro eu vou fazer assim Dá pra ver que já tá bem sumado, ó A paleta aqui, as cores que eu vou usar vai estar na... Ó, vou aplicar aqui as cores Vou primeiro aplicar, principalmente no meio da pálpebra E depois eu vou esfumar Ó, aplico E quando vai pra cima Já vou começando Aplicar já esfumando Com muita leveza na mão Ó, vou aplicando E vou subindo Vou subindo Esse é um esfumado bem fácil Que usa só uma cor Que é o caso desse aqui Vai ser bem fácil Um esfumado mais pro... Pro outono Que eu tô fazendo, né E eu espero muito que vocês estejam gostando já Ó, vou subindo E sumando Feito isso, agora eu vou pegar um pouquinho de sombra E vou vir aqui do cantinho bem embaixo, ó E vou alargando Subindo Mas seguindo o desenho do meu esfumado Pega um pouquinho mais Com muita calma, tá? Ó, e vou Bem aqui embaixo mesmo Pra encontrar com o esfumado aqui de baixo Que isso dá total acabamento E o mesmo batom no pincelzinho assim Agora eu vou aplicar aqui na parte de baixo, ó Vou aplicar direto já E sumando E se precisar Eu vou tirando o excesso No papel toalha Levo até aqui o final O excesso do pincel no papel toalha E vou sumar a bordinha desse batom Antes mesmo dele secar Porque como eu disse Seca muito rápido A cor que eu usei Aqui embaixo Aplico em formato de vai e vem E eu vou conectando aqui embaixo Com o alongado Vou aplicar um pouquinho mais de iluminador Peguei com o dedo Esse aqui é o da Anapala Marçal E venho com o pincel espalhando Aqui no nariz também Lembrando que eu tô olhando lá pra cima Por causa do espelho, tá, gente? Vou aqui aplicar os cílios Com o auxílio de uma pinça Vou ficar olhando assim pra baixo Eu aplico no meio Aplico aqui embaixo No canto E depois no outro canto Enfim, foi esse o vídeo, pessoal Dessa make maravilhosa Que espero muito de coração Que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Um beijo